Heródoto Barbeiro, chegando aqui ao Nova Manhã, é pra gente tomar nota, é pra gente fechar a programação nacional pensando no Brasil. Agora, Heródoto, bom dia, primeiramente, não é mesmo? Olá, um abraço aí a todo o pessoal que nos acompanha aqui na Nova Brasil FM. Muito bem, Heródoto, o salário de um deputado é quase, é quase, é mais de 30 mil reais, 34 mil reais é o salário de um deputado. Mas as cotas parlamentares fazem esses políticos custarem muito pro nosso bolso, né? Olha, eu acho que, Adriana, quem poderia responder isso aí melhor do que eu? É qualquer uma das pessoas que está saindo pra trabalhar agora, ou já estão trabalhando. Ou aquelas que estão, por exemplo, no transporte público nos ouvindo. Ou estão, por exemplo, num táxi ou num 99, num aplicativo, etc. Aí eu pergunto pra cada uma das pessoas o seguinte, ou companheira, companheira, quando você aluga um carro, quem é que paga isso? Quando você, por exemplo, enche o tanque do seu carro, se você tem carro, quem é que paga isso? Aí pergunto, quando você quer fazer uma viagenzinha, né, pra visitar parênteses, pra pegar um avião, ou pegar uma férias, quem é que paga a sua passagem aérea? Aí, veja outra coisa, assim, tem uma coisa importante, quem é que paga a sua alimentação? Você, se não receber ticket de alimentação, quem é que paga a sua alimentação? Tá? E uma coisa mais interessante, quando você faz contratação de serviço, hospital, pinturinha, nem casa, quem paga isso? Vai ser, bom, depende. Então, somos todos nós, nós que pagamos, tiramos do nosso bolso. E, às vezes, a gente paga duas vezes. Como assim, paga duas vezes? Paga duas vezes. Primeiro, porque a gente tira do bolso pra pagar a passagem aérea. Segundo, que nós pagamos imposto pra que a passagem aérea das suas excelências sejam pagas por nós. Então, veja o seguinte, tudo isso que eu citei aqui faz parte, Adriana, do que você falou, da chamada cota parlamentar. O pessoal pode gastar essa grana e tal, tranquilamente, é legal, é tudo tranquilo. E vai sair do nosso bolso. Agora, o que me chama muito a atenção, você lembrou aí o salário de 30 e poucos mil reais? Só pode ficar abaixo do ministro do Supremo, né? Que ele é o topo. Que é o seguinte, é o fato de que 34 pontos de salário estão achando pouco. Só que a gente não sabe, porque eles não falam diretamente. Fica aquela coisa assim, meio assim, nas reuniões da Câmara Diretor. Nós estamos falando da Câmara, por enquanto, Câmara dos Deputados. Então, ninguém sabe, mas eles estão querendo mais. Vocês estão achando que é muito pouco. Agora, eu pergunto para as suas excelências. Aliás, foram eleitos por nós, hein? Nós temos responsabilidade nisso. Ou nós que botamos essa turma lá. Excelência. Respeitosamente. Quanto é um salário mínimo mesmo no nosso país? Você vai dizer, um salário mínimo? É, salário mínimo. Alguns até vão responder mil e quarenta e oito reais, mil e cento e vinte, mil e quarenta e oito, mil e cem reais. Aí você, então, de chofre, perguntaria para a excelência. Quanto é que está o auxílio mesmo emergencial, que o pessoal está reclamando, reclamando que é muito pouquinho? E é muito pouquinho. Cento e cinquenta reais e vai até trezentos reais para os muito mais pobres. Então, você veja o seguinte. Você veja que, nessa altura, nós temos que ficar de olho para fazer essa conta. Agora, um detalhe interessante que é o seguinte. É o seguinte. Esse gasto, ele foi inaugurado na Câmara dos Deputados, graças à ação de um cidadão lá, que foi presidente da Câmara. Vocês já ouviram falar dele? Aécio Neves. Foi na época que o Aécio foi presidente da Câmara que se criou essa tal cota parlamentar. E, bom, mas aí, tal, de lá para cá, o pessoal vem gastando tranquilamente, tudo direitinho, vem. Só que tem um detalhe que é o seguinte. Sempre a gente precisa pensar nisso. Olha, você que está aí pagando imposto, pensa no seguinte. Nós temos no nosso país o que a gente chama de efeito cascata. O que é isso? Ah, deputado federal pode ter essas cotas parlamentares? Adivinha o que aconteceu com as 26 Assembleias Legislativas e mais a Câmara Distrital em Brasília, que são 27. Ah, vai todo mundo atrás. E isso era a mesma coisa. É. Todo mundo atrás. Vocês podem, porque nós não. Então passamos 27. Aí, peraí, peraí, que tem mais. Quantas câmaras de vereadores existem no Brasil? É fácil você lembrar. Quer dizer, mais de 5.500. Como eu li aqui, eu vou falar para você. 5.570. Há 5.570 câmaras municipais? Sério, peraí, 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 peraí. Se os deputados federais podem receber uma graninha, se os estaduais, por que nós dão o que nós dão aqui? Então, a maior parte, eu não vou generalizar aqui, a maior parte das câmaras de vereadores também tem essa cotinha. Ou seja, o saláriozinho é muito pouco. Eles ganham muito a câmara, tem câmara municipal, paga pouquinho. Não paga nem 10 mil reais por mês para duas sessõezinhas à noite. Mas você vai dizer, bom, então, quer dizer, como funciona em casa? As cartas, isso atinge muito mais o nosso imposto. Porque você sabe, tanto quanto eu, aí essa grana falta em tudo quanto é lugar. Falta na escola, falta na posição, mas falta também naquilo que vocês falaram agora há pouquinho aí. Falta até para fazer o recenseamento do IBGE, porque não tem dinheiro. Não tem grana. Não é que eu não quero. Não tem grana. Por quê? Porque eles pegaram as emendas parlamentares, puseram as emendas parlamentares. Porque tem ele que tem isso no ano que vem. O IBGE não tem dinheiro. E eu queria fazer uma... Para não cometer injustiça, dizendo que são os 513 deputados federais, tem dois que eu vi aqui na matéria do Estadão, dois, que não recebem. É a deputada Paula Belmonte, que eu não conheço pessoalmente, nem o deputado Ercílio Coelho de Riz. São dois. Então, desculpa, deixa eu corrigir aqui. Não são 513, como eu falei. São só 511 que recebem essa grana aí. Para você ter uma ideia, vai para a casa de bilhão. Vai para a casa de bilhão. É que política aqui no Brasil, o Heródoto, virou profissão. Quando, na verdade, a atividade política é uma atividade de você servir a sua comunidade. De você participar e servir a sua comunidade. E não profissão. Um projeto de vida inteiro para ganhar dinheiro. Não a sua comunidade servindo você, na verdade. Exatamente. Agora, você falou, Heródoto, vossa excelência. Eu acho que a gente pode chamá-los, então, de vossa alteza, né? Porque realmente eles têm ali tantos privilégios, né? Tão encastelados, que a gente vai começar a chamar os nossos nobres deputados de vossa alteza. E, de novo, quem botou essa galera lá fomos nós, né, Heródoto? Sempre bom lembrar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, veja o seguinte, o ano que vem vai ter, novamente, eleição para deputado federal e estadual. Aí nós temos que perguntar para o cidadão, companheiro, se o senhor for eleito, o senhor vai abrir mão da sua cota parlamentar? Aí você, cidadão, que tem consciência crítica, ninguém faz sua cabeça, é você que faz sua cabeça mesmo. Aí você, então, decide se vota no cidadão, na excelência, desculpa, na alteza, ou não vota na alteza. E nós vamos aqui acompanhando e apontando e dando sugestões para vocês. E a gente segue tomando nota com o Heródoto Barbeiro diariamente aqui no Nova Manhã. Heródoto, obrigado por hoje, bom dia, boa semana, até amanhã. Até mais, um abraço para todo mundo aí. Um beijo.